Gente, entramos no nosso primeiro museu, o Museu de Arte Moderna de Buenos Aires. Foi reinaugurado há três dias atrás. Não ficar aqui discutindo arte moderna, decorando, a gente quer saber sobre isso. Eu também não sou especializado na área, tenho conhecimento só um pouquinho em cima da média, do interesse geral. A impressão que eu tenho é de que, até pelo gasto de menos de um euro, a impressão que eu tenho é que o acervo é muito limitado e pequeno. Um andar nós já visitamos, são três. O espaço é ótimo, tudo novinho, peso excelente, cheirinho de café, de bomba ali. O Wi-Fi não funciona, apesar de ser 72 MB. E pode filmar, tirar foto. Aqui do lado tem o Museu de Arte Contemporânea, que já é mais caro e é que diz que seja um museu um pouco melhor. Pelo que eu estou vendo aqui, a não ser em caso aí de eventos, exposições específicas, alguma atividade cultural, é um museu que a gente não fica aí nem meia hora mesmo. É o que eu falei, né? E na cidade do Cabo, volto a falar de lá, eu também tinha dúvidas no início em relação aos museus. Mas quem acompanhou a viagem, quem acompanhou o meu blog no canal, viu que pelo menos meia dúzia de museus muito bons. E aí E aí